Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Marcelo Schilling e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre bandagens funcionais em parceria com a PhysiWork. Então, o objetivo do nosso papo aqui vai ser atualizar os profissionais de saúde sobre conceitos e aplicações de bandagens funcionais, tanto as elásticas quanto as rígidas, visando melhorar a abordagem clínica de vocês. E o final desse modo, então, a gente espera que vocês estejam aptos a aplicar bandagens rígidas e elásticas, conforme a sua avaliação e um plano de tratamento, seguindo um plano de tratamento que vocês idealizarem. Falar um pouquinho sobre mim, eu sou fisioterapeuta, formado em 2012, então, durante a minha trajetória na faculdade, sou formado pela FEVALLE, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Eu sempre tive um olhar mais voltado para a terapia manual, bastante com esportiva, participando de projetos de esportiva, sempre atendendo os atletas da FEVALLE. E depois que eu saí da minha graduação, trabalhei muito com clubes de tênis, com atendimento de atletas. E em 2016 eu tive a oportunidade de participar das Olimpíadas no Rio, 2016. Participando, então, como gerente de operações médicas no vôlei masculino e feminino, no esporte, gerenciando toda a equipe médica que participava lá, todos os voluntários que participaram das Olimpíadas. Então, pessoal, a gente dividiu aqui esse curso em três módulos, sendo que no primeiro módulo a gente vai falar sobre o papel da bandagem, a história da bandagem, para vocês conhecerem um pouquinho de onde ela veio, como é que a gente chegou nesse conceito de bandagem funcional elástica, de bandagem funcional rígida. Um pouquinho sobre todo o conceito que a gente quer passar para vocês, sobre essa abordagem, sobre essa técnica. E materiais que vão ser necessários, que podem ser úteis para vocês durante a aplicação. Passar um pouquinho sobre a aplicação em si e todos os cuidados que a gente tem que ter com o manejo da bandagem, com a aplicação da bandagem. No módulo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre bandagens rígidas, sobre bandagens dentro desse mundo de bandagem rígida. A gente vai ter bandagens de reposicionamento, bandagens de imobilização, bandagens de inibição muscular e vamos falar um pouquinho sobre alguns casos específicos. E no módulo 3, falar um pouquinho sobre bandagem elástica, a famosa Kinesio Tape. Então, a gente vai falar de suas funções, as tensões que a gente pode aplicar nelas, os tipos de corte, as cores se influenciam ou não no tratamento e tipos de aplicação que a gente pode estar usando. E aí E aí